Resolução CONTRAN nº 803 de 22 de outubro de 2020 O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe conferem o inciso I do Art. 12 e os incisos V e X do Art. 231 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, com base no que consta nos ótuas do processo administrativo nº 5.00000.045516-2018-99, resolve, Art. 1º Esta resolução consolida as normas sobre infrações de trânsito previstas nos incisos V e X do Art. 231 do Código Trânsito. Brasileiro, CTB, relativas ao trânsito de veículos com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração. Art. 2º Para efeitos desta resolução e classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção. Primeiro na medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos, I, limpador de parabrisas e dispositivos de lavagem do parabrisas, II, placas dianteiras e traseiras, III, dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, I, lounos e inserados, IV, luzes, V, espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares, VI, tubos de admissão de ar, VII, batentes, VIII, degraus e estribos de acesso, IX, borrachas, X, plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm, 200 mm e 11 dispositivos de engate do veículo a motor. Segundo a medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste, deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos. Arte III Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro, de acordo com a legislação metrológica em vigor. Arte IV Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total, PBT, com peso bruto total combinado, PBTC, ou com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração, CMT, da unidade tratora. Arte V A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem, balança rodoviária, ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal. Arte VI Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias, I, 5%, 5%, sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total, PBT, e peso bruto total combinado, PBTC, e segunda, 10%, 10%, sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas. Parágrafo único. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista neste artigo não pode ser incorporada aos limites de peso previstos em regulamentação do CONTRAN. Arte VII Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, 5%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância. Primeiro a carga deverá ser remanejada ou deverá ser efetuado transbordo, de modo a que os excessos por eixo sejam eliminados. Segundo o veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade, respeitado o disposto no art. 10, sem prejuízo da multa aplicada. Arte VIII Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância. Parágrafo único. O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de efetuar o transbordo da parcela que exceder a tolerância prevista no caput, respeitado o disposto no art. 10. Arte IX O veículo só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades, observadas as condições de segurança. Primeiro nos casos em que não for dispensado o remanejamento ou transbordo da carga, o veículo deverá ser recolhido ao depósito, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e pagas todas as despesas de remoção e estada. Segundo a critério do agente, observadas as condições de segurança, poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros. Arte X Parágrafo único. A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo de que trata o caput não será cumulativa aos limites estabelecidos no art. 6. Arte XI Os equipamentos fixos ou portáteis utilizados na pesagem de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, de acordo com a legislação metrológica em vigor. Arte XII A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na nota fiscal, conhecimento ou manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado. Arte XIII Para fins dos quarto e sexto do Arte 257 do CTB, considera-se embarcador ou remetente ou expedidor da carga, mesmo se o frete for a pagar. Arte XIV O cálculo do valor da multa de excesso de peso se dará nos termos do inciso V e respectivas alíneas do Arte 231 do CTB. Primeiro mesmo que haja excessos simultâneos nos pesos por eixo ou conjunto de eixos e no PBT ou PBTC, a multa para infração de Natureza média prevista no inciso V do Arte 231 do CTB será aplicada uma única vez. Segundo, quando houver excessos tanto no peso por eixo quanto no PBT ou PBTC, os valores dos acréscimos à multa serão calculados isoladamente e somados entre si, sendo adicionado ao resultado o valor inicial referente à infração de natureza média. Terceiro, o valor do acréscimo à multa será calculado nos seguintes termos, e, enquadrar o excesso total de acordo com o disposto nas alíneas do inciso V do Arte 231 do CTB, segunda, dividir o excesso total por 200 kg, 200 kg, arredondando-se o valor para o inteiro superior, resultando na quantidade de frações, e terceira, multiplicar o resultado da quantidade de frações pelo valor previsto para a faixa do excesso indicada no inciso I Arte 15. As infrações por excesso da CMT de que trata o inciso X do Arte 231 do CTB serão aplicadas, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a CMT, da seguinte forma, e, até 600 kg, 600 kg em fração média, com valor conforme definido no CTB, segunda, entre 601 kg, 601 kg, e 1.000 kg, 1.000 kg em fração grave, com valor conforme definido no CTB, e terceira, acima de 1.000 kg, 1.000 kg em fração gravíssima, com valor conforme definido no CTB, Aplicado a cada 500 kg, 500 kg, ou fração de excesso de peso apurado. Arte 16. Cabe à autoridade com circunscrição sobre a via disciplinar sobre a localização, a instalação e a operação dos instrumentos ou equipamentos de aferição de peso de veículos, assegurado o acesso à documentação comprobatória de atendimento à legislação metrológica. Arte 17. Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como bio ou diesel, B100, e cimento asfáltico de petróleo, CAP, por meio de balança rodoviária ou de nota fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5%, 7,5%, no PBT ou PBTC até 30 de novembro de 2021. Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União, durante o prazo estipulado no CAPUT, informará ao CONTRAN, com Apoio das entidades representativas de cada segmento, por meio de relatórios semestrais, a evolução do processo de substituição ou adaptação da parcela da frota. Arte 18. Fica referendada a deliberação CONTRAN nº 182, de 10 de janeiro de 2020. Arte 19. Ficam revogadas as resoluções CONTRAN, I, nº 258, de 30 de novembro de 2007, 2ª, nº 365, de 24 de novembro de 2010, 3ª, nº 403, de 26 de abril de 2012, 4ª, nº 467, de 11 de dezembro de 2013, V, nº 503, de 23 de setembro de 2014, e 6ª, nº 604, de 24 de maio de 2016. Arte 20. Ficam revogados os ARTs. 4º e 5º da resolução CONTRAN nº 526, de 29 de abril de 2015. Arte 21. Esta resolução entra em vigor em 3 de novembro de 2020.